Oi! Oh! Let's go! E aí, galera, é do PSP, que fica parecendo uma corpurina, um arco-íris, você vai ver agora, tipo, eles cuspiram arco-íris pela boca, como já viu a besta cuspirarco-íris, aí esse corpo não pertence, e é de prática, né, galera, esses caras grandões assim, é só ficar batendo, batendo até aparecer um botão, pra fazer uma sequência de golpes, né, simples, desculpa, o cara, a gente ficou aqui agora, deixa eu bater nele, só que o sarrafo nele, o sarrafo atravessa a perna dele, a perna precisa pisar, bate, joga crucifixo nele, joga com a venta, até aparecer a combinação, galera, é, porra, nossa, foi isso aqui que apareceu uma borracha agora, velho, R$33,00 na minha mão, R$33,00, parece que vem no asiático, aqui, amigo, bola, pronto, já era, dê licença, pai, tchau, agora essa besta é minha, lembrando, galera, que esse vídeo tá a 60fps, vou deixar tentar botar uma quadrada melhorzinha, né, aqui o tutorial, dizendo que é pra bater os pés e as mãos, ou se tá fogo pela boca, vou tentar deixar uma quadrada melhorzinha, galera, vou só matar esses, essas hormiguinhas aqui, esses dedoszinhos, e já era, vamos agora abrir o portão do inferno, e já era, vamos agora abrir o portão do inferno, galera, como vocês viram agora, Dante pulou no mar dos mortos, né, o mar, e pra ir atrás de Beatriz, é o único jeito, pra você ver, eles aqui, eles já estão, ele tá escalando aqui nos esqueletos das paredes, parece que são pessoas mexendo, imagens editados, que essa qualidade não é tão boa, e não para de chover morto aqui, galera, quando você morre, a primeira lula que aparece é aqui, pra você ver aí, na imagem, eles caindo lá no fundo, tá bom aqui, eles caindo lá no fundo, vários mortos, acreditam que no PS3 a qualidade tá bem melhor, né, só ir pulando aqui agora, como de sempre, geralmente se tem jogos com o God of War também, descer aqui escorregando, já era, só correr agora, dá um salve, vocês acabaram me vendo caronte, galera, incentivando os mortos a não ter mais esperança, que a vida acabou e já era, é isso que ele é, que ele faz, ele leva os mortos, guia eles pra desovar em cada lugar, porque vai ter vários lugares de inferno, não é só um inferno, todo mundo fica junto, aqui já tem as caveiras batendo na gente, né, e aí dá pra ver o caronte, ao fundo, estamos nas margens do caronte, vamos matar essas caveirinhas charas aqui, vamos puxar a ponte, e vamos lá, corre, 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 então salve, corre, 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 volta, volta, volta no interior, aí de novo, corre, 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 pula, pula, véi, esse pulo no ar, duas vezes eu só lembro do Scooby Doo, do Playstation 1, jogava com o meu vizinho aqui, e a gente sempre se matava pra pular a lagoazinha, porque o Scooby Doo também dava dois pulos, sabe, e tinha uma hora que o rio era maior, só funcionava se você pulasse bem certinho, nossa, apareceu uma barata cascuda aqui, véi, do inferno, uma barata do demônio, vou matar aqui e botar ela pra subir, já era, ela só fica botando pra subir agora, botando pra subir, e inexplicávelmente, desafiando a física, ela fica subindo toda hora, a gente mata ela rapidinho, e não sabe se segurar não, mata a barata, barata do demônio, apareceu aí, tá, já matei, dá um saldo aqui, dá um saldo aqui, pra garantir, ó, apareceu essa paradinha, como sempre, vamos girar, pra subir o elevador, tem uma porta aqui, é pra quebrar, eu quebrei, o humano não conseguiu subir, ele não sabe se segurar não, o cara mata gente, ele não sabe se segurar ali na madeira, meu irmão, esse cara vai pra todo lugar, e eu me alando aqui, esse cara só da transporte, filho da lebada, o vigílio, só ir pra todo lugar, e já fica de boa, eu perdoar isso aqui, nem reparar, porque eu nem campeio, de last nenhum, vou quebrar aqui o inferno todo, porque eu não gosto do inferno, já que vamos arrumar porra, puxei o lugar mais caveira, mais caveira como tá dizendo vocês galera, existem vários tipos de inferno vocês vão conhecer isso no jogo, tipo tem um lugar onde fica quem fazia fraudes, quem se passava com pessoas tem um lugar de quem se distraiu, tem um lugar de pessoas da vareja, tem um lugar das pessoas que gostavam de comer muito assim, a bunda tinha, nossa o trabalho tá com as curas do demônio eu matava aqui, então esse navio aí vai levar pra um, vai levar essas almas pra outro demônio que separa esses mortos, ele só faz guiar as almas esse carão que é o navio esse navio com a cabeça na ponta sai desse corpo sai desse corpo com sua barata sai desse corpo com sua barata tá assim um baratão cara não desolando saiu, tomou, fugiu vou mexer aqui a mana né tá cheio e sempre tem esses bola né tem um cara ali sofrendo vamos ver quem é esse cara vou botar aqui R esse galera é Ponce Pilates Ponce Pilates foi o cara que condenou Jesus Cristo a morte sente-se sabendo que ele não tem culpa de nada por tudo que é santo eu me comprometo a abandonar todos os prazeres da carne até que eu volte desta nova cruzada eu me entreguei a você porque eu sei que você será fiel porque eu sei que você será fiel você deveria ter sido verdadeiro com essa doce jovem em vez disso sou eu que levo o prêmio deixe-a em paz ela é inocente não por muito tempo eu pertenço a ele agora você só pode se culpar santo você não merece a fidelidade dessa jovem piedosa se inscreve e é isso aí galera como vocês viram no vídeo Lucifer tentou desanimar Dante a continuar a jornada pois ele já tinha perdido a aposta Dante continuava falando que a culpa é dele pois ele é o verdadeiro pecador o que errou na história foi ele mas Lucifer quer Beatriz para tornar a primeira dama do inferno fim de vídeo gostaria de mandar um abraço para o Manu Rodrigo para o Júnior, para o Lincoln, para o BR Game Vício para o Rob Gamer para toda a galera que está ali como parceiro meu do canal essa galera que faz a diferença no meu canal galera que manda uma palavra positiva pede para continuar sempre ajudando valeu Júnior pelo ebook estou usando algumas ideias daquele ebook ajudou bastante para o Manu Rodrigo também que deu umas ideias boas para botar no canal estou pensando em implementar mais o canal botar uns temas uns conteúdos diferentes também para o Rob Gamer galera se você gosta de jogos de console vou deixar o link da descrição do canal dele ele faz jogos para consoles e é bem legal eu gosto do comentário dele é bastante engraçado tem o BR Game Vício galera ele faz mais jogos para jogos mais antigos está começando agora galera mas tem futuros também vou deixar na descrição o Manu Link galera é da gente é da nossa patotinha vídeos para Android tem tutorial lá tem tops tem gameplays é bem completo tem várias coisas o que você precisar de Android você vai encontrar lá vou deixar aqui na descrição também abraço para todos é nóis galera falou Música Música Música